Fala com o papai que agora é a ideia do Aderson Se dá dúvida não, o som vai abravar Bora ver como é que tá aí, hoje a gente vai reagir a mais um som Som do Beré Real, que leva o nome de Ok Fit Bruno Gil, tá ligado? O som chegou aí pra gente na maior constância É uma probabilidade muito boa aí de um som que vai viralizar bastante Vamos escutar o som, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações O primeiro link na descrição, nada mais é do que o link Se você puder me ajudar muito, se você clicar aí Dá aquela visualizada monstra, aquele like cabuloso E aquele comentário, mano, se você falando que veio por mim Isso me ajuda muito, fortalece muito o meu corre Se você puder fazer isso, vai ajudar muito, demorou? Bora escutar o som, já se inscreve no canal, ativa o sininho E o segundo link é o meu contato pra divulgação Vem comigo Bora ver como é que tá, Beré Bora ver como é que tá a parada Bora ver como é que tá Bitzinho informal, hein? Dá uma melodizada pesada, hein? Que isso? Chegou pesado, mano Chegou pesado, mano Que isso? Tô diferenciado Menor rabiscadão, fi Fica rique, esse é meu plano Beat, safada, gosta de dinheiro Visando minhas joias, que é um maluqueiro A live flowzinho enjoado, tá? Que isso? Pesado, mano Pra família todas as contas paguei Todo príncipe sabe virar um rei Conta cresce muito, cash ok Pra família todas as contas paguei Todo príncipe sabe virar um rei Que isso, mano Beatzão pesado Splurguizada, tá ligado? Esse cara chegou pesado, mano Que isso? Tom no beat, produção musical Da hora, família Bora comentar pra vocês aí, família O que a gente achou do som do Beré Real Ok, juntamente com o Bruno Gil Vem comigo O som vem aí numa estética De tipo de música Que realmente tem viralizado Bastante no Brasil, né? Que é a questão do no-melody, tá ligado? Inúmeros artistas tem conquistado Bastante relevância com o no-melody Aqui no Brasil E realmente crescido bastante, mano Tô impressionado pra caramba, tá ligado? É um gênero Uma vertente do trap, na verdade Que tem crescido bastante E o Beré Real chegou num flow Bem informal, tá ligado? Bem vandal mesmo Eu acho que eu gosto Dessa nomenclatura pras coisas, tá ligado? O Bruno Gil também já é um cara Que assusta um pouco assim Pela imagem, tá ligado? Moleque também é bem informal E o som ele vem com essa estética mesmo De assustar um pouco, tá ligado? De causar uma impressão E um absurdo assim Entre aspas Mas gostei muito da produção musical E produção do tom no beat Parabéns também aos artistas, mano Gostei demais do que eles fizeram Pra mim o som da hora demais Um som que realmente potencial aí De viralizar bastante na cena Inclusive tá sendo muito bem aceito E mano, curti demais, família Parabéns aí pelo trabalho de vocês Gostei muito Realmente o som que tem aí De crescer bastante E parabéns aí aos envolvidos O bagulho ficou cabuloso E realmente Malô da Kenaipe Bora fortalecer o quadros, mano Clica no primeiro link na descrição Dá aquele like cabuloso Aquela visualização monstra E aquele comentário pesado Falando que veio por mim Se você puder me ajudar Isso ajuda muito, demorou? Bora lá Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aquele jogo Não deixa de me seguir Nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link na descrição É o link do Som do Mano O segundo link do meu contato Pra divulgação E o terceiro link do meu canal De vlogs Free Fire É nóis Tamo junto e até o próximo vídeo Demorou? Tchau Tchau Tchau